Olá, eu sou Angelita Gonzaga, do restaurante Arimbá, especializado em culinária caipira. E nós fomos convidados pelo Tá Na Mesa para apresentar para vocês algumas receitas. Nós vamos fazer aqui uma galinhada deliciosa com todos aqueles temperos de roça. Vocês vão adorar! Existem hoje vários tipos de galinha caipira. Você já encontra em supermercados, enfim. Não precisa ser aquela galinha de granja, tá? Não precisa ser aquela galinha caipira. Não precisa ser aquela galinha caipira. Não precisa ser aquela galinha caipira. Se inscreva no canal Se inscreva no canal